E agora vai fazer a adição, pode fazer. Há um ano, Carla foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença nos nervos que prejudica a coordenação motora. A menina que tem 12 anos precisa de tratamento constante, mas desta vez ficará internada 21 dias. Eu já estava preocupada com a parte do estudo dela, né? Aí quando a professora foi lá na sala, aí me explicou que ela vindo estudar de 7h30 às 11h da manhã aqui, ela não ia se prejudicar na escola. Aí eu achei muito bom, porque eu estava com medo, né? dela passar um mês praticamente aqui dentro do hospital e não estudar. É por meio da classe hospitalar, uma parceria entre o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e a Secretaria Estadual da Educação, que Carla e todas as crianças que estão internadas podem continuar os estudos. Agora eu estou fazendo a língua portuguesa escrita certa e eu já fiz a de matemática. O projeto, que existe há 19 anos, já recebeu dois grandes prêmios. Entre eles, o de boa prática, oferecido pela ONU Habitar, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Rejane trabalha 17 anos no projeto. Ela dá aula de segunda a sexta no período da manhã e garante que as aulas acompanham o calendário escolar. A professora se emociona toda vez que fala da rotina dela na classe hospitalar. É uma história de vida diferente que a gente encontra aqui. É uma criança nova que chegou, é uma criança que está aqui há muito tempo, que vai embora. E a gente aprende muito com eles, porque é convivência que no dia a dia, você vai conhecendo a família, a mãe, vai se apegando à criança. E quanto mais você está junto com ela, mais você quer fazer por ela. Existem duas salas de aula dentro do hospital. Mas quando a criança não pode vir até aqui, a professora leva a sala até ela. Aí a gente vai responder a mesma coisa. Silvana, que idealizou o projeto, diz que a sala hospitalar fornece muito mais do que aprendizado. Ela ajuda as crianças a esquecer a rotina de um hospital, garantindo o retorno da autoestima. Na cabecinha das crianças deve ser assim, se o hospital está investindo nisso, é porque eu tenho chance de cura. Existe uma esperança de sair daqui e continuar isso. Quando nós estávamos preparando todo o material para mandar para a Fundação Getúlio Vargas, eles pediam fotos. Na hora que a gente foi montar o trabalho, uma pessoa da minha família olhou e falou assim para mim, eles estão mandando uma mensagem para vocês. Vocês não estão percebendo? Todas as crianças tiram até hoje o pijaminha e vêm para a aula com a roupinha deles mesmo. Então, assim, você percebe que a mensagem é assim. Agora eu estou num momento sadio. com a roupinha deles mesmo. Obrigado.